Olá pessoal, vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Ivana Caramens, fundadora do Mundo Shih Tzu, um canal cheio de conteúdo sobre a raza shih tzu e cachorro sem gerar. Eu sou formada em marketing no México, mas aqui no Brasil, pelo amor tão grande que eu tenho pelo Tomás e a Jamila, fiz curso de auxiliar veterinária, alimentação natural para cães, adestramento e baño em todos os profissionais, pois adoro o mundo deles. Ninguém nasce sabendo ser mamãe de um cachorro e não é? Eu mesmo passei por dificuldades para encontrar informações certas sobre cuidados da raza. En geral, cheguei a pensar que o fato deles comer cocô era algo da raza e teria que aceitar isso, mas descobri que não é bem assim e a Jamila venceu a coprofagia, assim como Tomás aprendeu a vencer o medo exisivo e a fazer xixi e cocô no lugar certo desde pequenininho. Foi aí que começou o mundo shih tzu. Através do meu conhecimento e experiência, eu ajudo a milhares de donos a cuidar melhor do seu amado filho de quatro patas. Decidei juntar toda a minha experiência e conhecimento numa guia especial do shih tzu, onde vocês aprenderão tudo sobre a raza e ao final da guia eu garanto que vocês terão um cachorro mais educado, saudável e feliz. Vejo vocês nas redes sociais para continuarmos aprendendo e garanta já sua guia. Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!